Vou passar a palavra para a Maria Angélica Comis. A Maria Angélica é da Prefeitura Municipal de São Paulo. Ela é psicóloga, especialista em medicina comportamental e terapia cognitiva comportamental pela Unifesp. Mestre em psicobiologia também pela Unifesp. Ex-coordenadora do Respire e Redução de Danos. Assessora especial de políticas públicas sobre drogas na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E vai estar conversando aqui com a gente hoje sobre estudos qualitativos com ibogaína e MDMA. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite ao Toffoli. Vou ter que ser breve, porque são dois estudos. Então, vou tentar ser objetiva para contar um pouco as historinhas. Então, foram dois estudos. O primeiro que eu vou relatar é sobre o uso de ibogaína. Foi um estudo retrospectivo, qualitativo. Então, a ibogaína é um alcalóide que foi sintetizada em 1960, aproximadamente. Em 77, ou dos anos 67 e 70, o extrato foi sintetizado também. Entre as décadas de 70 e 90, foram feitos estudos em animais. Alguns estudos em relação à diminuição do consumo de substâncias. Então, utilizaram ibogaína para tratar animais que estavam fazendo autoadministração de substâncias. Então, os resultados principais encontrados nos animais foi que a ibogaína favoreceu a diminuição de autoadministração. A ibogaína é encontrada na raiz de uma planta chamada tabernê iboga. Ela é utilizada em rituais, principalmente xamânicos, no Gabão, na África. E existe um médico aqui no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo, que vem realizando alguns trabalhos, tratamentos, desde o final da década de 90, com pessoas que têm uso problemático de substâncias, principalmente crack e cocaína. Esse estudo que nós fizemos foi entre 2012 e 2013. E envolveu, eu realizei uma entrevista com 22 pessoas que passaram por um tratamento, pessoas que eram diagnosticadas, com dependência, e que passaram por um tratamento com ibogaína. A ibogaína tem algumas fases. É uma substância muito potente, considerada alucinógena, mas que nós consideramos que ela tem um poder de fazer com que a pessoa tenha visualizações, mas que não são consideradas alucinações, e que se assemelham a um sonho. Então, o tratamento envolvia pacientes que estavam em abstinência, no mínimo 30 dias de abstinência, e que tomavam uma dose personalizada. Então, essa dose era medida em relação ao peso dos indivíduos. As pessoas tomavam ibogaína com acompanhamento médico, no contexto hospitalar. Eram feitos exames eletrocardiograma, verificavam síndrome do QT longo nos pacientes, porque é uma substância que existe em relato de mortes em relação a problemas cardíacos. E também foi feito exame psiquiátrico para ver se não eram pacientes que eram psicóticos. Então, a primeira fase aguda dessa substância, o primeiro efeito, dura em torno de quatro a oito horas, é o momento em que a pessoa relata até muitas visões, e que podem ser visões que podem ser perturbadoras. Então, tanto visões de memórias passadas, quanto desconfortáveis. Então, alguns usuários relatavam que tinham contato com a morte durante esse momento, que entravam em contato com todas as coisas ruins que já tinham feito na vida, algumas memórias. Na fase intermediária, que normalmente acontece de 10 a 20 horas, o indivíduo vivencia uma introspecção, porque ele tem muitos insights durante esse momento da fase aguda, e depois ele começa a entrar em contato, fica um pouco mais introspectivo, sem visões, mas entra em contato com esse material psicológico que veio à tona. É um rompante de insights muito grande. E a fase de estimulação residual, que a gente chama, é uma fase que dura entre 14 e 72 horas. Ou seja, o indivíduo, ele começa, ele volta ao seu estado normal, mas ele começa a processar muito mais as relações que ele desenvolve entre esses insights que ele teve, com o mundo externo. De entrar em contato com a família, de retomar como foi essa experiência. Essa substância, ela é utilizada sobre registro em algumas agências reguladoras. Então, por exemplo, no Canadá, na Nova Zelândia e no Panamá, é obrigatório que tenha receita médica. É considerado fitoterápico, na Costa Rica, na Guatemala, no México, em quase todos os países da África. E, no Brasil, ela não é registrada como medicamento na Anvisa. A Anvisa permite que pessoas físicas importem esses medicamentos sob prescrição médica. Então, nesse caso, desse estudo que eu participei, essa substância era importada do Canadá, com uma prescrição médica, do Bruno Rasmussen, que é o médico que realiza esse tratamento, e fazia todo o acompanhamento com ele. Existe uma portaria, um decreto aqui no Brasil, que declara que medicamentos não registrados podem ser importados e usados, desde que tenham a prescrição médica, que sejam importados em nome do paciente para uso pessoal, e que venham em quantidade para uso de curto prazo. Ou seja, nesses pacientes que eu entrevistei, todos importaram exatamente a quantidade que iriam tomar na dosagem prescrita pelo médico. Até hoje, até esse momento, a única preparação da ibogaína medicinal que está adequada às exigências da Anvisa, aqui no Brasil, é a Remogen, que é um produto que vem do Canadá. Mas, como José Luiz estava falando, sempre tem novas substâncias incluídas nas listas da Anvisa. E aí, na quinta-feira, dia 17, a Anvisa saiu uma resolução que dizia que estava proibindo a comercialização de produtos formulados por ibogaína sem registro, notificação ou cadastro da Anvisa pelo site www.crta.com.br. E aí, quando nós vimos essa resolução, a gente ficou meio assustado. Poxa, e agora? Não vai ter mais esse tipo de tratamento com ibogaína? Ficou proibido? Não ficou? E aí, conversando com algumas pessoas, principalmente ali do pessoal da Secretaria Nacional de Política de Drogas, do Ministério da Justiça, o que a gente entendeu? O texto da resolução não está tão bem escrito, mas o que a gente entendeu foi que todos os produtos que eram vendidos nesse site não poderiam mais ser utilizados. Então, a ibogaína que era vendida nesse site não podia ser mais utilizada. E a ibogaína vendida nesse site estava associado a duas clínicas, uma em Paulínia e outra em Sumaré, que tiveram problemas com as pessoas que estavam comprando pelo site ibogaína. Isso é um risco muito grande, porque é uma substância muito potente e que é necessário fazer muitos exames clínicos para que a pessoa não tenha algum comprometimento durante o tratamento. Então, conversando com o Bruno, Rasmussen, que é o médico que tem aplicado, ele falou, olha, a nossa tem registro na Anvisa, tem esse registro, não. O laboratório que produz tem registro, então, não está completamente proibida a substância porque não entrou nessa portaria 344 que o José Luiz falou. Então, a substância ainda pode ser importada, mas não sendo comprada nesse site. Bom, então, quando eu falei para vocês que eu entrevistei, foram 22 pessoas que tinham feito o tratamento com ibogaína, ficaram internadas numa clínica e ficaram abstinentes 30 dias. Todas as pessoas que procuraram o tratamento com ibogaína buscavam ficar abstinentes. Vale ressaltar que era o objetivo dessas pessoas que procuraram o tratamento. Das 22 pessoas, a maioria era de classe média e classe média alta, é um tratamento relativamente caro. Atualmente, em torno de 7 a 8 mil reais a dose da ibogaína. A mediana de idade dos entrevistados era de 33 anos, mas entrevistei pessoas de 22 a 53 anos. A maioria com superior completo ou incompleto, então, isso tem muito também a ver com a classe social das pessoas que conseguiram fazer esse tratamento. A maioria homens e poliusuários, mas com a substância de preferência, cocaína ou crack. Quais foram as percepções dos pacientes após o uso de ibogaína? Então, a grande maioria relatava que não sentiam mais fissura, então, todos estavam abstinentes, com maior clareza mental e motivados a ficarem abstemios, e que tiveram muitos insights durante o processo, o tratamento com a ibogaína e após. Eu vou trazer trechos de todas as entrevistas, que eu acho que é mais rico do que só eu ficar falando o que eu observei. Então, o usuário masculino, de 35 anos, falava me sentir livre. Eu achei que eu era livre, mas era refém do crack. Agora eu sinto o cheiro das flores e gosto da comida. Tomar ibogaína foi bom, porque, cara, eu tomava muito remédio, tomava 14 remédios controlados. Eu gostaria de ver um dia a ibogaína na rede de saúde pública, porque tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Agora eu não fumo mais. Não posso nem sentir o cheiro de cigarro. A ibogaína me ajudou. Não recaí durante esses três anos. Um conjunto de insight, de autocontrole, de discernimento, de aceitação de algo. Porque muitos desses pacientes falavam que a experiência durante o tratamento com a ibogaína era muito difícil. Era entrar em contato com os seus principais demônios. Então, quando eles retomam, quando eles voltam desse tratamento, eles começam a ter um pouco mais de clareza sobre as suas próprias dificuldades também. Em relação às mudanças psicossociais de qualidade de vida. Então, um usuário masculino de 34 anos, eu vejo que a ibogaína adianta muito o processo de aceitação de entendimento, de crescimento. E que, às vezes, você, com uma conversa, com conhecimento, você leva anos. E a ibogaína faz isso em horas. Eu acho que a ibogaína é uma ferramenta. Ela ajuda muito. Mas acho que tem que passar por todo um processo. Todo um trabalho. Sair, tomar. Sair, tomar, ir para casa. Não adianta. É um processo. E, realmente, todos esses pacientes que foram entrevistados, eles relatavam que faziam psicoterapia também. Porque não adianta só você conseguir ficar abstinente sem conseguir lidar com esses insights todos. Nossa, vou correr um monte. Em relação à família. Então, um dos usuários falou, pintar os muros da casa com os meus filhos, cortar a grama e plantar a cenoura. Sabe, coisas pequenas. Lavar o canil com as crianças e jogar bola. Coisas que, muitas vezes, a pessoa com uso problemático já não consegue mais fazer. E aí, depois que conseguiu fazer esse tratamento, se deu conta de como poderia ficar. Em relação a aspectos espirituais. Então, muitas pessoas relatam que têm experiências de transcendência quando passam pelo tratamento com a ibogaína. Então, um rapaz relatou que... Uma mulher relatou. Senti como se fosse a mão de Deus, a mão de um protetor. Ganhei espiritualidade, ganhei amor, perdi raiva por mim mesma. Era uma paciente que também fazia automutilação. Além do uso problemático, ela também se mutilava. então, ela tinha muita raiva dela mesma. E aí, outro rapaz fala eu acredito que eu tive que eu fiz uma viagem espiritual. Então, existe também toda uma relação entre a espiritualidade e o uso da ibogaína. Entre os pacientes, o relato fala muito sobre esse encontro com o eu superior, com aspectos espirituais superiores. Então, aqui, algumas outras palavras, em relação ao tratamento. A ibogaína é uma alavanca muito grande. É como se fosse 10 anos de tratamento em 24 horas. Tipo, uns 10 anos de tratamento em 24 horas. O bom é que você não sente fissura. Em relação à tomada de decisão e autocontrole. A ibogaína me deixou mais centrada a ponto de saber o que é certo e o que é errado. Eu vi o que eu estava fazendo da minha vida. Eu passei de volta pelas minhas overdoses e vi que, graças a Deus, estou viva. Era uma paciente que tinha tido seis overdoses. Eu não comparo com nenhum alucinógeno, porque não é uma experiência prazerosa. Foi uma experiência forte que mexe muito com a gente. Então, isso é muito interessante, porque quando a gente fala, ah, mas vai fazer um tratamento com uso problemático de substâncias contra substâncias. Sim. Perguntei isso para os pacientes. O que vocês acham? Vocês acham que vão ter vontade de tomar de novo? Ibogaína? Foi gostoso? Como é que é? Não, ninguém queria tomar de novo, porque eles disseram que a experiência foi muito ruim. Então, o que esse estudo sugere? Ele está no prelo para ser publicado, essa parte mais qualitativa. Já tem um outro publicado mais quantitativa. Sugere que a ibogaína tem um potencial terapêutico no tratamento de dependência, principalmente de estimulantes. É seguro e efetivo desde que seja levado em conta o protocolo de acompanhamento e de aplicação dessa droga. Inclusive, é muito importante que seja feito o acompanhamento posterior, principalmente psíquico, para que os indivíduos consigam elaborar os conteúdos que vieram à tona. Vou passar, então, para o próximo estudo que a gente fez. Foi um estudo em relação às crenças atribuídas à opção de não uso de êxtase. A gente sabe que muitas pessoas usam êxtase porque é gostoso, mas eu queria entender um pouco, no meu mestrado, por que as pessoas paravam de fazer esse consumo. o êxtase, não preciso explicar muito, porque já foi bastante falado, é uma feniletidamina, e que ela tem uma tripla ação. Ela é agonista de serotonina, estimula a liberação de serotonina, dopamina e noradrenalina, inibe recapitação de serotonina, dopamina e noradrenalina, ou seja, nossas droguinhas internas ficam muito mais tempo nas nossas fendas sinápticas. Então, a gente acaba tendo muito mais tempo dessas substâncias presentes no nosso sistema nervoso central. Bom, e o objetivo, então, era entender um pouco essas atribuições e crenças que as pessoas tinham em relação ao não uso de êxtase. Eu entrevistei ex-usuários, pessoas que estavam 12 meses sem usar êxtase, usuários experimentais que usaram até duas vezes, e não usuários que tinham tido oportunidade de experimentar. vale ressaltar que um limite importante desse estudo foi porque a pergunta era em relação à êxtase, não especificamente MDMA. Então, os relatos dos voluntários, eles diziam em relação à êxtase, então a gente não sabe se realmente eles tinham tomado êxtase, ou MDMA, ou piperazina, então o limite ficou nesse sentido porque a gente não pôde fazer testagem. Então, foram 23 não-usuários, 12 usuários experimentais, e 18 pessoas que tinham usado mais de duas vezes e estavam sem usar há 12 meses. Então, as características principais dessa amostra eram que, dentre essas 53 pessoas, eram de classe média, superior completo, grande maioria solteiros, com vínculo empregatício, entre os não-usuários e usuários experimentais, a mediana de idade era 26 anos, entre os ex-usuários, 28, e existia uma proporcionalidade entre os gêneros. e é interessante que a maioria, na verdade, todos os entrevistados eram poliusuários, tanto de drogas lícitas quanto ilícitas. Então, mesmo as pessoas que não eram usuárias, elas usavam outras coisas, não eram usuárias de êxtase, usavam outras coisas. Então, os principais contextos de uso que as pessoas tiveram oportunidade dessa experimentação foram em raves, clubes noturnos, festas universitárias, churrascos, micaretas, rodeios. Tem uma voluntária que disse que teve a oportunidade de experimentar indo para a formatura. Então, tira um pouco esse preconceito e estigma das festas de música eletrônica. Não é só em festas de música eletrônica que as pessoas tomam êxtase. Em micareta, festa de formatura, casamento, enfim. Então, acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas. Em relação ao motivo de não uso. Então, a maioria dos não-usuários diziam que tinham medo de perder o controle, medo de passar mal, de ficar independentes. e da influência familiar e religiosa que também evitaram que elas fizessem esse consumo. Em relação à parada do uso entre os experimentadores, eles relatavam que tiveram uma ressaca ruim, ficaram muito mal depois, no dia seguinte, que tiveram vômito, bruxismo, teve um dente trincado. Então, puxa, tive um dente trincado, não quero mais usar isso, porque vai que... Boca machucada, das pessoas se morderem, depressão, ansiedade, relatos de bad trip, de viagens ruins, que ficaram com medo generalizado. Então, algumas das pessoas disseram que tiveram um ataque de ansiedade durante esse efeito, perceberam falta de atenção no dia seguinte, e a influência familiar e religiosa também estava presente nesse grupo. Entre os ex-usuários, o relato em relação a por que eles pararam de consumir êxtase também envolvia uma ressaca ruim. Então, as pessoas diziam que ao longo dos anos, ao longo do tempo que elas tomavam, as ressacas foram ficando piores, mais difíceis de levantar no dia seguinte, mais difíceis de ir trabalhar. Muitas pessoas relataram emagrecimento, bruxismo, era muito desgaste, tinha que se preparar para ter um tempo para tomar e depois voltar à vida normal. Alguns relatos de prejuízo de memória, falta de concentração. E aí, alguns voluntários disseram que eles pararam de usar também porque eles queriam se dedicar mais ao trabalho. Ou que começaram a ter perda de interesse, pararam de frequentar a festa, ou então começaram a observar como é que outros usuários ficavam quando estavam sob efeito de êxtase em festas. Então, eles relatavam às vezes, nossa, mas eu vi um cara numa rave que ficou tão frito que eu fiquei imaginando se eu fico assim quando eu tomo. Então, algumas frases nesse sentido, ou teve um voluntário que falou assim, bom, enquanto eu morava em Londres, eu tomava êxtase de quinta a domingo. E eu achei que eu estava ficando burro, porque eu não conseguia mais me concentrar, não conseguia me dedicar ao trabalho. Então, são alguns relatos no sentido de que eles pararam de usar. mas, mesmo entre essas pessoas que fizeram uso de mais vezes e estavam há 12 meses sem usar, quando eu perguntei se eles ainda teriam vontade de usar êxtase de novo ou se eles usariam novamente, o que eles me disseram é que sim. Entre os ex-usuários, eles diziam que se eles voltassem a frequentar o contexto, eles iam usar. E isso me remeteu a uma necessidade de uma atenção a esses contextos para que as pessoas pudessem, se fossem usar novamente, teriam um cuidado. Os não-usuários experimentais disseram que não iam mais usar. A percepção de risco em relação ao MDMA, ao êxtase, é relativamente baixa. Então, os não-usuários disseram que achavam que ela podia causar complicações físicas e sociais. Os experimentadores disseram que o perigo maior era a falta de controle de qualidade, porque não se sabe o que tem nesses comprimidos quando é comprado. E entre os usuários frequentes, ex-usuários disseram que o uso não podia ser muito frequente e que ele estava muito associado ao contexto. Estratégia de redução de danos que eles utilizavam entre os experimentadores era não usar outra droga junto, entre os ex-usuários era ingestão de alimentos, e os dois diziam que ingeriam muita água, usavam pirulitos para evitar o bruxismo ou chicletes. hoje em dia a gente não vê mais tanto o uso de pirulitos na cena eletrônica, mas ainda pode ser usado. Então, esse é um resumo dos principais motivos que as pessoas não usuárias e experimentadores e ex-usuários relataram. Então, não usuários e experimentadores tiveram receio dos efeitos adversos e os princípios morais e religiosos mais presentes, influenciando mais. Entre os experimentadores e os ex-usuários, as complicações físicas, psíquicas, cognitivas e sociais eram o ponto que eles tinham de comum. E, em relação aos ex-usuários, eles relatavam que o afastamento do contexto de uso favoreceu a não continuidade do consumo. Então, para a gente terminar, eu acho que nos dois estudos é muito importante a gente reconhecer a realidade de cada grupo. Esses dados foram de um grupo de 53 pessoas que eu entrevistei e que disseram que a família e a religião acabam antecedendo essa exposição ao risco e que é de extrema importância a informação sobre os efeitos adversos das substâncias e que existe uma grande influência das redes sociais em relação a esses consumos e que as estratégias de redução de danos devem ser levadas para diferentes contextos, principalmente os contextos em que as pessoas fazem consumo das substâncias. Foi por isso, então, que depois disso a gente começou o contato com vários grupos que já faziam redução de danos no contexto de festas. É uma forma de a gente conseguir diminuir um pouco o risco em relação ao uso dessas substâncias. Muito obrigada.